Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do terceiro ano do Colégio Amaus. Olá, terceiro ano! Tudo bem, terceiro ano? A saudade continua, mas nós vamos, né, conversando por aqui, vocês vão me vendo e esperamos, né, em breve retornarmos às nossas atividades presenciais, em nome de Jesus, para a gente matar a saudade. Eu deixei uma atividade de parar a casa na última videoaula, né, e eu tô voltando aqui para fazer a correção. Vamos iniciar. Gente, não chegou mais nenhuma cartinha para mim. Lembram daquelas cartas que eu pedi? Quem escreveu para mim aqui foi Manoel, o Tales e o Felipe. Eu continuo aguardando, tá bom? Para colocar aqui, olha, para brilhantar nossas videoaulas com a atividade de vocês. Vamos iniciar, então, a correção do livro de gramática e ortografia. Pego o livro de vocês e vamos fazer a correção. Lá no capítulo 15, estava escrito assim, hora de gramática, verbos, né? Nós já estudamos que verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, não é mesmo? É uma palavra que pode indicar, entre outras coisas, ação, correr, estado, ficar, fenômeno da natureza, chover, esfriar, nevar, trovejar, né, e outros mais. Aqui, pediu assim, olha, observe as cenas e escreva frases usando verbos com destaque no quadro. Vocês deveriam ter usado um desses verbos, acordar, comer, escrever e brincar. É uma resposta pessoal, mas eu deixei registrado aqui o meu, tá bom? Vamos ver lá o primeiro, ó. O meu saiu no segundo. Ele comeu tudo com o verbo comer. Comer é uma forma flexionada do verbo comer. Vamos ver qual vai aparecer agora. As crianças brincam de carrinhos com o verbo brincar. Joana escreve muito bem, verbo escrever. E José acorda animado, né, foi aleatório aqui, não saiu em ordem, não, mas foram usados os verbos que pediu. Não usei no infinitivo, igual tá ali com as terminações ar e er, usei na forma flexionada deles. Vocês fizeram direitinho por aí? Eu acredito que sim. Vamos dar continuidade? Circule nas frases abaixo os verbos e classifique-os de acordo com a legenda. Olha aqui, gente. Um, verbo que indicasse a ação. Dois, estado. Três, fenômeno da natureza. Choveu. Três, porque é o fenômeno da natureza. Ficou. Dois, porque é um estado. Ela vai emprestar o livro pra amiga. Um, porque é uma ação. Ele canta durante o banho. Um também, porque indica uma ação. Vamos ler agora aqui esse pedaço, esse trecho, né? Ana Maria Machado é uma das maiores autoras de livros infantos juvenis do Brasil. Tantos livros excelentes que essa autora tem, gente. Durante uma entrevista à revista Nova Escola, ela falou sobre a importância da literatura na formação da criança. Veja o que ela pensa lendo um trecho da entrevista. Qual é o papel da literatura na formação da criança? Olha o que Ana Maria falou. Ela permite sonhar, enfrentar medos, vencer angústias, desenvolver a imaginação, viver outras vidas, conhecer outras civilizações. Além disso, nos dá acesso a uma parte da herança cultural da humanidade. Afinal, temos direito de conhecer Dom Quixote, algumas histórias da Bíblia, o cavalo de Troi. Vamos observar aqui que ela cita até a Bíblia, né? Que a Bíblia é rica, gente. A Bíblia é um livro que nós temos para fazer muitas coisas. Nós vamos trabalhar alguns textos aqui da Bíblia, algumas parábolas, né? Muito interessantes, além da gente ter um aprendizado para a vida da gente. A gente vai ver que dá para trabalhar textos da Bíblia na disciplina de língua portuguesa. Esse texto, essa parte da entrevista estava disponível no site da revista online, né? Revista Escola abriu e foi publicado em 2014. Marque os trechos da entrevista destacados a seguir os verbos. Então, eu coloquei aqui, olha. Permite, sonhar, enfrentar, vencer, desenvolver, viver, conhecer. Esses verbos que estão com a terminação ar e er, eles estão na forma natural, primitiva, no infinitivo. Agora, olha aqui. Permite é uma forma flexionada do verbo permitir, tá? Aí pediu para a gente escolher quatro dos verbos marcados e formar a frase. Também uma resposta pessoal, mas eu deixei aqui o meu, olha. Eu escolhi viver, conhecer, sonhar e permite. Vamos ver as frases. Ele vive com muita alegria. Vive é uma forma flexionada também do verbo viver. Quero que você conheça os livros dessa autora. Conheça também uma forma flexionada do verbo conhecer. Sonhei que entrei dentro de um livro. Já pensou, gente? A gente, né, tivesse em aula presencial, a gente fazia um projeto entrando dentro de um livro, participando da história. Que legal! Já fiz projeto assim, nós vamos pensar, hein? Vai ficar muito bacana. Não é permitido entrar com bolsas aqui. Aí o verbo entrar, eu deixei. Não é permitido entrar com bolsas aqui. O verbo entrar está no infinitivo. Vamos ver mais adiante. Tendo como referência o momento em que se fala, a ação expressa um verbo que pode ocorrer no passado, também chamado, que é o mais certo, de pretérito. O passado é o pretérito dividido em três etapas. Tem três subdivisões. Nós vamos ver isso posteriormente. O presente, que é uma coisa que está acontecendo agora. Esse passado, que é o pretérito, é o que já aconteceu. E o futuro, que é o que vai acontecer. Complete as frases com o verbo entre parênteses, indicando as ações que já aconteceram. Roberta os dentes direitinho. Verbo escovar. Pode ser escovou, que está no pretérito perfeito, que é um tempo que nós vamos aprender. Ou escovava, que está no pretérito imperfeito, nós vamos aprender também. Mas todos os dois se referem ao passado. Ele desenhou ou desenhava várias aves. Também é o caso do pretérito perfeito e imperfeito, que é o passado, tá? Elas brincaram ou brincavam no parquinho da escola. Também, gente, é um caso do pretérito perfeito e imperfeito, tá bom? Que é o passado. As crianças pesquisaram ou pesquisavam na internet. Pesquisar. Também outro caso do pretérito perfeito e imperfeito, sendo o nosso passado. A professora comeu ou comia na lanchonete da escola. Também, gente. Todos esses aqui, o mecânico leu ou lia o jornal da manhã. Todas as que foram completadas aqui, o verbo está no passado, mas ele está em uma da forma, daquelas formas que eu falei pra vocês do pretérito. Está no perfeito e imperfeito. Mas, que é o nosso passado. Esse pretérito perfeito e imperfeito, nós vamos estudar posteriormente. Encontre os verbos intrusos nas sequências a seguir. Nelas, só valem verbos no presente. Descubra o verbo intruso em cada sequência e pinte-a na sua cor preferida. Olha aqui, prepara, alcançou, bebe e come. Nós observamos que prepara, bebe e come estão no presente. Então, o intruso é alcançou. Conserta, corta e gosta. Presente, a ação do presente. Então, o intruso é leu. Foge, boceja e alcança estão no presente. O intruso, então, é divertirão. Para, grita e espirra. Presente. O intruso é adoravam. Vê, elege e foge. Também presente. Então, o intruso é dormirão. Futuro, né? Verbos no futuro indicam ações que ainda não ocorreram. Que ainda irão acontecer. Leia o texto abaixo. Amanhã, tomarei um café de manhã, da manhã reforçado. E sairei para a minha corrida semanal. Depois, almoçarei com a minha família. E comemoraremos o dia das crianças. Observe os verbos grifados aqui de baixo, gente. Eles indicam ações que ainda não aconteceram. Portanto, indicam algo que ainda acontecerá. Por isso, estão escritos no futuro. Tá bom? Reescreva os textos abaixo, fazendo alterações necessárias. Para indicar que as ações ainda irão acontecer. Durante uma festa de escola, os alunos dançaram, cantaram e se divertiram muito. Olha como é que vai ficar. Durante uma festa de escola, os alunos dançarão com a atió, cantarão também com a atió e divertirão muito. Letra B. Os alunos saíram para uma excursão no Parque Ecológico Raul Marques. Lá eles conheceram árvores gigantes, plantas exóticas e brincaram nos brinquedos feitos com madeira de reflorestamento. Então, vamos passá-lo para o futuro, né? Os alunos sairão com a atió para uma excursão no Parque Ecológico Raul Marques. Lá eles conhecerão também com a atió árvores gigantes, plantas exóticas e brincarão também com a atió nos brinquedos feitos de madeira de reflorestamento. Tá dando para vocês acertarem tudo aí? Caso não dê, pausem o vídeo, façam a correção. Não vale deixar nada errado no livro, né? Toda videoaula tem correção da atividade anterior. Então, não pode deixar nada errado. Nenhuma palavra, nada, nada. Combinado? Agora pediu aqui para a gente escrever as frases no singular e no plural. Um exemplo. Um pescador pescou, dois pescadores pescaram. Ela ganhou um beijo, ela ganhou dois beijos. Podia ser assim também, olha. Um menino a beijou, depois dois meninos a beijaram. Ele nada bem, eles nadam bem. Um nadador nada bem, dois nadadores nadam bem. Poderia ser outras frases. Eu deixei a minha aqui, tá bom? Aqui também, gente, são palavras com os sons do X. Nós vamos observar que o X tem o som de CH, de Z, de S ou SS e de CS. Olha aqui. Exausto, exemplo, exército, exibição, exigência e exército. Tem o som de Z, tá ligadinho aqui, ó. Trouxe, sexto, auxílio, texto, máxima, expectativa. Tem o som de S e SS. Tóxico, saxofone, látex, táxi. Intoxicação, sexo. Tem o som de CS. Faixa, xadrez, xingar, trouxa, xixi, caixote. Som de CH. Então, a letra X, olha aqui, nós vimos quatro exemplos dos sons da letra X. Nessa cruzadinha, em todas as palavras aparece a letra X. Eu acredito que tá bem claro aqui pra vocês observarem, ó. Táxi, lagartixa, lixo, coxa, boxe, peixe, caixa. Eu li as da horizontal. Agora aqui, ó. Axila, saxofone, xadrez, xícara, caixote, coxinha e abacaxi. Fizeram certinho aí? Tava fácil isso aqui, não tava? Escreva as palavras da cruzadinha e marque um X. Marque X com cada som. A primeira parte eu digitei novamente e escrevi as palavras. Depois vocês vão ver que são do livro mesmo. Coxinha, tem o som de SS. SSS, mas também tem o som de CH. Xícara, tem o som de CH. Saxofone e axila, tem o som de CS. Dessas quatro aqui, nenhuma tinha som de Z, mas aqui tem, olha. Caixote, que som que tem caixote? CH. Abacaxi, CH também. Xadrez, também CH. Táxi, CS. Lagartixa, CH. Lixo, CH. Coxa, CH. Boxe, CS. Peixe, CH. Caixa, CH. Não houve som de S, nem de Z aqui, né gente? Observe as ilustrações e escreva uma frase usando as palavras em destaque. Também uma resposta pessoal, eu deixei a minha aqui também. O homem fez uma faxina, depois colocou tudo na lixeira. Exame e roxo. Ficou tão roxo de medo no dia do exame. Peixe e oxigênio. Os peixes respiram debaixo d'água, todo mundo sabe, né? Pelas branquias. Não necessitando do oxigênio do ar. Não sei quais frases vocês fizeram. Também a escola deve marcar pra pegar o colégio, deve marcar pra pegar o livro. E eu vou poder ver. Agora, vamos fazer todos juntos duas páginas. Somente aqui, olha. Essa aqui, do capítulo 16, e a próxima, tá? Não é de 114 a 120, não. São essas aqui, olha. Verbos. O verbo serve para expressar ação, estado ou fenômeno natural. Para entender melhor o que isso significa, vamos ver três exemplos. A bicicleta passeou, a menina passeou de bicicleta. É uma ação, ela passeou. O garoto ficou feliz, é um estado. Ele ganhou um prêmio, ele ganhou um elogio, ele tirou uma nota boa, ele conseguiu fazer uma ótima avaliação, então ele ficou feliz. Lá fora chove forte, é um fenômeno da natureza. A primeira frase mostra que alguém está praticando uma ação. A menina está praticando a ação de passear. Nós praticamos a ação de cantar, de falar, de brincar, de correr, né? Inúmeras ações. Na segunda, mostra o estado que o garoto se encontra. Ele se encontra feliz, ele ficou feliz. Ele poderia estar feliz também, o menino está feliz. O menino parece feliz. Então, são verbos que indicam estado temporário. Que às vezes poderia estar aqui. O garoto ficou triste. Às vezes ele ficou triste por causa de uma situação, depois ele ficaria feliz. Por isso que indica estado. Fenômeno da natureza. Já na terceira, apresenta um fenômeno. Que é chover. Poderia dizer nevar, esfriar, trovejar. Todos os verbos que indicam o fenômeno da natureza. No caça-palavras, descubra dez verbos que indicam ação. Está bem tranquilo, gente. Está bem visível. Olha aqui um. Plantar. Está aí na horizontal. Vamos ver outro. Aqui, olha. Aqui é plantar. Aqui, olha. Cair. Assentar. Beber. Correr. Aqui, olha. Na vertical. Nadar. Estudar. Comer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu ver se tem outro. Mas tem mais aqui, olha. Plantar. Nadar. Estudar. Cair. Assentar. Correr. Ah, tem correr aqui, olha. Tem beber. E tem... Será que vocês me ajudam a achar mais um aí, gente? Assentar. Cair. Tem mais verbo aqui, olha. Três, né? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Falta um só. Vocês vão encontrar isso aí pra mim. Vão me falar depois, tá bom? Não vou perder. Não vou ficar toda a vida aqui, não. Aqui, olha. Tem aqui. Achei já, olha. Gritar. Eu achei. Gritar. Tá aqui, olha. Nessa primeira coluna aqui, olha. Gritar. Porque tem gritar, tem comer, né? Então, são os dez verbos. Eu esqueci foi de colocar setinho nele aqui, ó. Tá bom? Agora aqui, complete as frases com os verbos do caça-palavra, fazendo as adequações necessárias para que a ação já tenha acontecido, que esteja no passado, que eu falei pra vocês, que nós vamos ver depois, que se chama pretérito, né? Que tem as três subdivisões. A menina, o verbo cair no passado, caiu do cavalo. O cisne nadou no lago. Ele sujou a sala de aula com o resto de papéis. Ela estudou no livro de matemática. O agricultor, agricultor, plantou milho e feijão. Ele comeu num restaurante tradicional da cidade. Ele gritou o nome dela, mas ela não ouviu. A corredora correu dez quilômetros. A vovó assentou numa cadeira confortável. Aquela criança bebeu todo o leite do copo. Gente, esses verbos aqui são os verbos que estavam naquela cruzadinha ali, que eu encontrei o último, né? Que eu esqueci de colocar a setinha. Então, vocês façam aí no livro de vocês, tá bom? Eu vou deixar um lembrete aqui, que na próxima videoaula nós vamos ter uma coisa bem legal e diferente, uma surpresa. Só vou falar o que que é, mas não vou falar como que vai ser, não. Nós faremos um ditado. Quem gosta de ditado aí, levanta a mão aí, ó. Não tô vendo ninguém levantar a mão. Não dá pra eu ver daqui, né, gente? Bobeira minha, né? Mas nós vamos ver, ditado, dessas palavras com os sons do X. Já tô dando uma dica. Então, ele tem o som do S, do CH, do Z, do SS, do XC, não tem? Então, nós vamos fazer um ditado na próxima videoaula, combinado? Preparem-se. Quando vocês forem assistir, já deixem o caderno escrito ditado. Podem enumerar de 1 a 20. Bem bonito, façam margem, numerem direitinho. Já deixem preparado aí, combinado? Então, tá bom. Então, gente. Hoje eu tô deixando pra vocês de para casa. Das páginas 149 até 143 do nosso livro de gramática e ortografia, tá bom? São atividades tranquilas pra vocês fazerem, mas naquele mesmo combinado. Não conseguindo, deixe um pontinho de interrogação, um xizinho, que a gente volta fazendo a correção. Um monte de beijinho pra vocês. Eu continuo com muita saudade. E outra coisa, não esqueça do nosso ditado na próxima videoaula, combinado? Gente, a nossa videoaula de hoje fica por aqui. Eu deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. E lembre-se, juntos, no caminho certo. E lembre-se, juntos, no caminho certo.